Olá, eu sou Yara Mastini, psicóloga infanto-juvenil, e hoje eu venho trazer uma mensagem para vocês em agradecimento a essa parceria com a editora Ciranda Cultural, que está presente na minha vida diariamente, nos atendimentos, durante os workshops, nas palestras. Eu sempre uso um livro infantil, o livro infantil aqui é algo que conecta, que ensina, que inspira, e a gente aprende muito através desse livro. E pensando no Dia das Mães, eu quero trazer como reflexão a Mamãe Lontra, que é uma mãe que dá a pata, que auxilia, que ensina, que dá amor. E para quem não sabe, os animaizinhos, lontras, são animais que brincam até a sua fase adulta. Então, a Mamãe Lontra brinca o tempo todo. E o brincar, gente, é algo fundamental para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento do vínculo. O brincar é bom para a gente também. É através do brincar que a gente consegue se comunicar melhor com a criança, que consegue vê-la florescer para o mundo, aprender, sonhar. É através das histórias que a gente exemplifica, através dos perigos, como a pequena Lontra fez, como ela teve outros amigos, o que ela superou na vida. E é isso. A leitura não deixa de ser um brincar. E aí eu venho aqui trazer essa mensagem para todas as mães. Brinquem com seus filhos, brinquem com você mesma, com seus sentimentos. Leiam para os seus filhos, estejam presentes. Porque hoje, o melhor presente que a gente pode proporcionar para aquela pessoa que a gente ama, que está ao nosso lado, são as memórias afetivas. Que são feitas, são criadas através do relacionamento, do vínculo, da empatia, desse poder de conexão. Um feliz Dia das Mães. Um beijo para vocês. E muita, muita brincadeira e leitura. E muita, muita brincadeira e leitura.